Boa tarde pessoal, aqui quem fala é o Max. Hoje eu vou fazer mais um vídeo especial para vocês, mas antes de falar sobre o assunto, deixe seu like, compartilhe, deixe sua sugestão sobre novos conteúdos e assim sempre terei o prazer em apresentá-los. Hoje eu vou falar do freio SRAM, modelo Level, que está aqui na minha mão para mostrar para vocês. Esse aqui é o Level A1, da marca da SRAM. Ele veio para substituir o freio AVE de DB1, que saiu de linha há um tempo. Esse tipo de freio é um tipo de freio que visa custo-benefício com qualidade e frenagem. Um modelo de sistema de freio DOT, que já é de padrão da marca, isso não houve mudanças em relação à sua antiga geração. Manete de alumínio, pistão de dois cálipers, no caso aqui, pronto para utilização, não preciso fazer nenhuma alteração de sangria, já está pronto para utilização. Recomendação deste modelo é para uso de mountain bike, cross country, passeios, trilhas leves, médias, não recomendado como eu disse no início, uso agressivo, downhill ou até itens mais de uso forte do freio. O modelo, no caso, apresenta excelente frenagem, para quem está buscando um freio rentável e barato, comparado às grandes marcas do mercado, como Shimano, Magura, entre outros. E também, fácil manutenção, o seu mecânico de confiança vai estar sempre para te ajudar nesse ponto. Por se tratar de um freio DOT, ele é um modelo de óleo ácido, então tem que ter um certo cuidado para fazer a manipulação deste produto. A SRAM, nesse caso, oferece dois anos de garantia neste produto, em contra de efeito de fabricação, juntamente com a distribuidora oficial no Brasil. Então, para quem está buscando um freio legal, aqui está a opção. E, pegando o gancho do freio, eu vou apresentar a linha de rotores da SRAM, que é a linha Centerline, até para as desculpas que fui mostrar aqui, mostrei errado. Esse caso aqui é um rotor da SRAM, que tem, nesse caso, 180 milímetros. Vocês devem estar vendo por que eu estou segurando no meio. Porque muita gente passa batido, até mesmo na área de via bike, pega na área aqui de cima. Por que não desce e deve tocar nesta área? Porque aqui é a área de contato da pastilha. Então, independente do freio que vai ser usado, deve-se ser evitado o toque aqui, porque a nossa mão possui o óleo natural, e esse óleo pode contaminar o disco, e você perdeu. Para que não haja isso, evite de tocar esta área. Aqui, no caso, como vocês podem ver, estou segurando na forma segura, não estou afetando o disco, ele está pronto para utilização. No caso, para padrão de cubo 6 parafus, seja Shimano ou outras empresas. E qual é a vantagem de um rotor centerline hoje da SRAM? Você tem menor vibração, menor fricção, e ainda você tem o menor barulho, ruído. Principalmente quando se usa pastilha metálica, que nesse caso aceita tanto a metálica como a de resina. E aí vem a pergunta, O que muda da pastilha de resina com a pastilha de metal? A pastilha de resina tem um barulho menor, comparado a de metal, porém o desgaste é maior. A pastilha de metal é o inverso. Ela tem um barulho maior, comparado a de resina, porém o desgaste é menor, só que ela também gera um desgaste maior no disco. Então, na hora de escolher a pastilha, a que vai ser usada, tem que ter essa escolha interessante para optar. A linha SRAM já apresenta as pastilhas de resina, já vão prontas para utilização. Nesse caso aqui eu tenho a opção de um último par do freio à disposição, junto com os rotores, sendo um de brinde, um 180 e um 160, ou se o usuário optar apenas pelos discos, são vendidos separadamente, assim como os freios. O rotor tem a garantia contra o defeito de fabricação, neste caso, não aplicado ao processo de burning errado, que eu vou explicar em outro vídeo, o que seria o burning, para quem não conhece. E também se encontra à pronta disposição. Qualquer dúvida ou informação, deixe o seu comentário, deixe o seu like, compartilhe este conteúdo, indique aos amigos para que estão procurando freios, procurar alta qualidade, rentabilidade, e conte com a MaxBike para poder comprar o seu freio. Antes de finalizar, vou mostrar umas coisinhas que vêm no freio, que eu esqueci de mostrar para vocês. Como vocês podem ver aqui, ele já vem com todos os manuais de suporte, de atendimento. E o legal ainda, ele vem também com as chaves de montagem, e vem com essa chave de ajuste. Essa parte aqui seria para ajustar o freio, para quem gosta de deixar a manete mais ajustada. O produto está à disposição para quem deseja, fico à disposição para atendimentos. Agradeço a você, amigo, cliente e consumidor, que já assiste o meu canal. Deixe com a sua sugestão, dica ou até alguma dúvida, caso possua. MaxBike SP, a sua bike shop na internet.